O advogado Vanderlei de Mello perdeu completamente a visão de um dos olhos e possui 80% da visão do outro olho. Os danos foram causados pela diabetes, que não foi controlada a tempo. Se tivéssemos lá no passado o recurso que temos hoje, não teria acontecido o problema maior que aconteceu na minha visão do lado direito. Mas fico feliz porque antes tarde do que nunca o recurso chegou e é esse mesmo recurso que eu recomendo. Hoje com os novos métodos e consciente dos riscos ele tomaria outra postura. A falta da visão não atrapalha os trabalhos de Vanderlei, mas ele gostaria de contar com 100% da vista. Eu leio normalmente, eu trabalho normalmente, mas aconselho aquelas pessoas que tenham diabetes como eu, que não cometam os descuidos que eu cometi. Nas ruas poucas pessoas afirmaram consultar um oftalmologista regularmente e poucos sabem de como cuidar da vista. Não. Não? Não. Deveria ir? 4, 5 anos mais ou menos. Não. Eu vou no oftalmologista sempre e os óculos escuros tem que ter a preocupação dos raios solares e tal. De vez em quando, só quando ocorre uma dor de cabeça, alguma coisa, até hoje eu fui duas vezes só. 246 milhões de pessoas no mundo têm a vista assim. Embaçada, turva e cerca de 39 milhões de pessoas são cegas. Tudo isso causado por uma prática errada, a falta de consulta ao oftalmologista. Medicamentos, tratamentos que podem evitar a perda da visão ou a dificuldade de enxergar pequenas coisas. O cuidado com os olhos, na verdade, começa logo quando nasce. O recém-nascido já deve ser examinado por um pediatra. Se notar alguma alteração na cor da pupila, na menina dos olhos, imediatamente deve encaminhar para um oftalmologista. Quem tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, deve sempre, anualmente, fazer exame de vista. Usar óculos. Quem usa lente de contato tem que fazer exame de seis em seis meses. Tem muita higiene para manusear as lentes. Quem usa lente de contato tem que fazer exame de seis em seis meses.